Oi família, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não conhece, eu sou a Polly, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como eu fiz essa maquiagem, tá? É que na verdade é uma maquiagem tão fácil, tão fácil, tão fácil que vocês vão rir da minha cara, gente. Mas é uma maquiagem que eu gosto muito. Primeiro porque eu tô toda combinandinha, não sei se vocês perceberam, tá? E segundo porque é uma maquiagem que eu acho que é bem legal pra quem não tem coragem de se jogar de vez na cor, tá? Pra quem não tem muita coragem de usar cor, tem medo. Eu acho que essa é uma maquiagem simples e elegante e com o toque certo de cor, tá? Um detalhe assim bem legal, bem marcante, porém ele tá discreto, não tá, gente? Tá discretinho, não tá? Tá uma maquiagem bem clean, porém com um toque perfeito, na minha opinião, de azul, tá? De cor. Então pras meninas que não tem coragem de se jogar direto numa maquiagem e no olho é um coloridão, eu acho que isso aqui tá um bom começo, né? Bom, espero muito que vocês curtam essa make. Venham dar uma conferida. Beijo! Tchau! 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 Bom, antes que eu me esqueça, eu usei o batom Blankery de sempre, bom e velho Blankery da MAC, tá? E por cima usei o da Zanfie, na cor Charmosa. Eu tenho feito muito isso quando eu quero usar um batom que é um pouquinho mais sequinho, com acabamento mate, porque esse batom aqui tem um acabamento Amplified, então ele é bem cremosinho. Então eu que tenho os lápis muito ressecados Eu tenho tentado fazer isso Passar primeiro um batom bem cremosinho por baixo De um tom parecido E depois jogar o outro por cima Esse batom tem um tom bem bonito É um acabamento mais metálico Então achei que deu uma mudada Nesse blankery, mas achei que ficou muito bonito E tá super confortável de ser usado, gente